Para entender o que te vou contar Tens que fazer uma coisa primeiro Tu tens que acreditar no impossível Consegues fazer isso? Perfeito Vês aquela mancha vermelha? Esse sou eu Esse também Eu de novo O meu nome é Barry Allen E sou o homem mais rápido do mundo A minha vida é bastante simples Eu passei a minha vida inteira a correr Sobretudo do bullying Não Jean, para Jean Não, por favor Não, não me bata Jean Por favor, não me bata Não, não me bata Não, por favor Não, eu não vou Eu não vou Mas por favor, não me faças mais nada Por favor Acho bom, a próxima vez tu vim aqui Eu vou levar outra porrada Eu vou, eu vou me embora Eu vou me embora Não Pelo menos já estou em casa Mãe Mãe O que foi, filho? Eu levei Eu levei o hábito O que foi que aconteceu? Você está machucado? Sim, um pouco O que foi que houve? Eu levei socos de um menino Por quê? É que eu Eu tentei defender outro menino Que estava a sofrer de bullying E esse menino que estava a fazer bullying Veio atrás de mim a correr A dizer que eu Armei meu herói E não sei o que E continuo a me bater Ah, filho Bem Isso faz parte, né? Assim, porque Foi muito bonito o ato que você fez De tentar defender ele Mas nem sempre A gente consegue aquilo, né? Se ele Eu tentei defender ele E eu Eu bati-lhe Eu bati no menino do Que estava a fazer bullying E aqui, filho Senta Eu bati-lhe para ele parar De bater no outro menino Porque estava a bater-lhe sem razão Então Ele decidiu vir atrás de mim Estive, sei lá Uma meia hora a correr até casa E o rapaz não parava de vir atrás de mim Para me bater Olha Onde é que tu está machucado? Onde foi que ele bateu? Na cabeça Só na cabeça? Sim No braço? Está machucado em algum canto? Não Ele só me bateu na cabeça Aquela era maior do que eu Então Ele só me batia na cabeça Tá Eu vou te dar depois Um remédio, tá? Tá bom E para você não sentir dor de cabeça Mas agora Você podia jantar, né? Jantar? Uhum O que é que é para jantar? Tem filé Filé? Uhum Eu posso levá-lo para o meu quarto? É que está me a doer um pouco a cabeça Tá Mas só dessa vez, tá bom? Não quero esse hábito, não Tá bom Eu vou lá Vou ver televisão, tá? Tá bom Cuidado Descansa, tá bom? Tá bom Qualquer coisa eu estou aqui embaixo Tá bom, obrigado Boa noite já agora Porque já está quase Para a noite cedo Boa noite Descansa Tá Onde é que está o pai? Não sabes? Não Deve estar quase a chegar Já são horas de ele sair do trabalho Tá bom Eu vou Eu vou Eu vou lá comer, tá bom? Boa noite Boa noite Meu Deus Eu acho Eu acho que eu fiz certo Bom, eu vou comer este Eu vou comer o filé E depois vou dormir Acho que é o melhor que eu faço O que é que foi? O que é que foi isso? O que é que é isso? Meu Deus Meu Deus do céu Espera Espera Isso vem de lá de baixo Mãe 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 O que é que está a acontecer? Não filho Calma Fica calmo E cai daqui Filho Mãe Não Mas eu não te vou deixar sozinha Mãe Mãe Calma Mãe Pai Por que está acontecendo aqui? Eu não sei Mãe Mãe Eu não consigo ir pra lá Não dá pra ir Arre, Barry Corre Não, não Não quero Mãe Corre, Barry Não, não Corre daqui Eu tenho que correr o mais rápido possível Eu tenho que fugir o mais rápido possível O que é que será que te aconteceu? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem muita polícia aqui na minha porta de casa Pai Mãe Pai Pai Barry Pai O que aconteceu? Pai Não Você viu o que aconteceu O que? Onde é que a mãe? A mãe está lá dentro Eu vou lá Eu vou lá Não, não vai lá, Barry Não entra Não entra Eu vou Não entra Não, não Mãe 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 O que que aconteceu, mãe? Mãe Mãe Calma, calma, calma Calma, Barry Barry Volte lá pra fora Volte lá pra fora Não quero Eu quero ficar com a minha mãe O que que foi que aconteceu? O que que aconteceu? Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem, Barry Volte lá pra fora Mas o que que foi que aconteceu? Um acidente, Barry Volte lá pra fora Por favor Não quero Eu quero ficar aqui com a minha mãe Não fique aqui dentro, Barry O que que eu vou fazer agora? Vai ficar tudo bem, Barry Meus sentimentos pela sua mãe Meu Deus, eu tô muito atrasado Eu tô muito atrasado Desculpa, Joe Desculpa, Joe Olá Eu tô Eu acho que eu tô muito atrasado, né? Novamente atrasado Como sempre É que o meu carro acidentou-se Teve um acidente Você não tem carro, Barry? Pois Já tá de noite Já tá de noite Você vai ter que ficar aqui sozinho Eu não vou trabalhar mais Já estou cansado Já vai pra casa, né? Sim Bom, não tem problema Não tem problema Eu tô É que eu fiquei colado na cama Então, desculpe Mas eu tô sem sono Então eu fico aqui Não tem problema Eu fico aqui a trabalhar Mas Mas diga-me lá então O que é que eu preciso de fazer hoje? É o seguinte Aqui, ó Está Está a descrição, né? Do assaltante Do banco de manhã, né? Você sabe Do banco de manhã Sim Sim, tem um assaltar o banco Ok, pronto Mas qual é que é o nome dele? É Clyde Mardon Ok E O que é que precisa que eu faça? É o seguinte Você vai ter que descobrir Aonde está o carro É dele Que ele usou pra assaltar o banco Certo E Aqui tá o mapa Você terá que marcar os pontos Que você acha que esse carro está Hum Bom, nós já encontramos As amostras hoje de manhã Sobre Sobre aquelas pegadas Que ficaram lá perto do banco Bom Eu acho que Você não conseguiu achar Nenhuma Nenhuma terra Alguma coisa assim Nas pegadas Nada? Sim, sim, sim Nós temos algumas amostras disso Eu vou então trabalhar nisso Eu tenho isso lá no laboratório Eu vou então trabalhar nisso E amanhã de manhã Quando chegar cá Já tem alguns pontos marcados Já vai ter algumas coisas Neste papel tem algumas informações Sobre o Clyde Mardon? Sim Só tem algumas informações Sobre ele E o carro dele Que ele estava utilizando Ah, ok Pronto Mas era o Shelby Qualquer coisa Sim, ok Ok, é um sangue Shelby Uma coisa assim de género Bom Eu vou pegar então aqui os papéis E vou levá-los então lá pra cima Tá bom? Está bem Eu vou estar aí em casa Ok Beleza Pronto Então amanhã de manhã Volto a repetir Amanhã de manhã Eu vou ter já tudo pronto E desculpa outra vez o atraso, tá? É o que espero Porque se você não conseguir A bronca vai toda pra mim Não, eu consigo Você sabe que eu consigo sempre Não se preocupe Está bem Eu confio em você Bom Até mais Boa noite Meu Deus Ok Tenho muito trabalho pela frente Mas este é o trabalho mais difícil de todos Eu gostaria tanto de descobrir quem Quem foi Quem foi ou o que foi Que assassinou a minha mãe Infelizmente tem muito trabalho pela frente Para conseguir descobrir isso Mas eu tenho a certeza que o meu pai é inocente Na verdade Eu não tenho a certeza Eu sei Que o meu pai é inocente Mas bom Eu tenho muito trabalho Eu tenho que investigar sobre o Clyde Mardon E etc Mas antes eu vou ver um pouquinho de televisão Acho que é o melhor que eu faço Vou tentar ver aqui alguma coisa Não Este canal não Também não gosto Este está fora de sinal Bem-vindos ao Laboratório Star E eu sou o Dr. Wells Bom Primeiramente quero agradecer a todos que estão aqui E também a todas as pessoas que ajudaram a criar o acelerador de partículas Este foi um projeto que levou 10 anos de nossas vidas E finalmente está concluído O acelerador de partículas irá beneficiar o mundo E o ser humano irá finalmente conseguir avançar muito na tecnologia E iremos finalmente conseguir utilizar uma porcentagem maior do nosso cérebro E assim poderemos até mesmo saber como foi criado o universo E a nossa razão de existir Então agora Se preparem para uma nova era Graças ao acelerador de partículas O ser humano Vira o... Eita Meu Deus do céu O que é que acabou de acontecer? O acelerador de partículas explodiu? É isso? Bom Eu não me posso estar a preocupar mais com isso Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho que trabalhar Tenho muita coisa para fazer Tenho que investigar sobre o Clyde Mardon Bom, eu vou ver aqui no computador Que barulho é esse? Meu Deus Que barulho é esse? Nesse dia foi atingido por um raio Depois da explosão do acelerador de partículas Consegues entender o que aconteceu depois, certo? O meu nome é Barry Allen E eu sou The Flash Que barulho é esse mundo Obrigado.